do tempo, só pra atualizar, porque a Rede Globo, que empregava o suposto amigo ali, né, do Jeff Machado, se pronunciou, é verdade? Isso, o que que acontece, gente? A gente já havia falado aqui que o Jeff Machado, né, o Bruno, na verdade, o Bruno de Souza Rodrigues, que é um dos suspeitos aí de ter cometido homicídio contra o Jeff Machado, era global, isso aí todo mundo já sabia, e a TV Globo passou pras autoridades, isso na matéria do Fantástico, eles já tinham falado sobre isso também, passou pras autoridades essa informação sobre os motivos da demissão do Jeff, ou melhor, do Bruno, né? O Bruno Souza Rodrigues, então suspeito de participar do homicídio do Jeff Machado, foi demitido da TV Globo por justa causa no ano de 2018, tá? Essa informação foi passada pela Globo para as autoridades, e de acordo com o Metrópolis, Bruno fazia ofertas falsas para atores, sem conhecimento ou autorização da Globo, e cobrava dinheiro em troca de serviços. Uma dessas vítimas foi justamente o Jeff Machado, que teria acreditado na proposta e chegou a pagar cerca de 20 mil reais para ter um papel em novela da TV Globo. A informação foi confirmada pela mãe do ator, Maria das Dores, que disse que ele pagou 12 mil reais, depois 12 mil, porque tinha que fazer uma filmagem, depois mais 2 mil reais, então assim, bastante dinheiro foi pago, e na época então que o Jeff, isso já foi depois da demissão do Bruno, mas o Bruno então foi demitido por justa causa da TV Globo no ano de 2018. A Globo passou esses detalhes dessa justa causa para a polícia, que segue investigação sobre esse caso, a gente, como o Daniel disse, a gente ia falar sobre esse assunto ontem, não deu tempo, estourou o tempo, mas a gente trouxe para cá hoje porque a gente está acompanhando de pertinho esse caso, com lupa, porque é um caso que deixou a gente assim, assustado, né, com a forma que foi dado, porque tudo nesse caso é muito esquisito. E claro, a gente torce para que tudo seja esclarecido quanto antes que os culpados sejam punidos. É verdade, tamanha brutalidade como isso aconteceu, é claro que ele é tratado como um suspeito, mas a casa onde o corpo do Jeff foi encontrado era uma casa alugada e foi alugada por esse suposto amigo dele, né. Então assim, esses valores, inclusive, que giram em torno de 20, 25 mil reais que o Jeff teria pago para esse homem, né, acho que nem vale a pena ficar citando o nome para não dar mais ibope para ele, né, porque pelo amor de Deus, quem faz isso com uma pessoa, a gente sabe como o mercado de trabalho está concorrido, ainda mais para pessoas que trabalham com arte, né, desde comunicação, apresentador, jornalista, ator, então é um mercado muito concorrido. E assim, a pessoa pagar em troca de um teste, acho que tem que existir ali um, eu não digo um desespero, mas tem que existir ali uma necessidade muito grande, por quê? Nenhuma emissora, só para você que está começando às vezes a sua carreira, é importante a gente reforçar isso, nenhuma emissora de TV cobra para atores participarem de casting e esse sujeito, ele cobrava das pessoas, no entanto que ele foi lá em 2018 demitido por justa causa pela rede Globo, a Globo se pronunciou, inclusive entregou todos os, a documentação, né, que eles tinham a respeito da rescisão contratual dele para a polícia, para que a polícia faça essa investigação. Acho que assim, de uma pessoa que já cobra por fora para colocar pessoas dentro de casting, a gente não pode esperar menos, né, acho que isso que já é um criminoso daí, já começa um crime daí, afinal ele está estoquindo pessoas e dando uma falsa sensação de sonho, né, para a pessoa que tem aquele sonho, meu Deus, eu vou fazer um teste na Globo, paga 10, 15, 20 mil reais por uma coisa que nem tem que se pagar. É no mínimo estelionato, né. Exatamente. Porque você está usando a imagem da emissora, o nome da emissora, sem autorização. O benefício próprio também, né. O benefício próprio, agora é um ex-funcionário da emissora, então assim, a gente tem que entender o que que está acontecendo. Claro, a Globo demitiu ele por justa causa, mas será que houve um processo da emissora contra ele? Compliance, talvez. A gente não sabe, mas vamos continuar seguindo essa informação. Uma hipótese que surge agora, né, Italo, a gente tratando esse caso, já que o Jeff foi comprovado ali, né, que até períodos após o sumiço do Jeff, houve uma movimentação de cerca de 5 mil reais no cartão de crédito do ator. Então assim, teria talvez o Jeff, falo para esse bandido, porque é bandido, né, gente. Uma pessoa que cobra, assim, por um negócio que nem tem que cobrar, para mim já é bandido. Talvez se cobrar, falo, e o meu teste? Vou te denunciar, porque, poxa, isso é estelionato. Será que isso poderia ter motivado esse crime brutal? Claro que agora cabe para a polícia investigar. A gente deseja, como sempre, toda a solidariedade do mundo aqui para a família, para os amigos do Jeff Machado. A situação foi muito complicada, foi muito feia, desde a situação onde o corpo foi encontrado, até a situação dos animaizinhos, né, os oito cachorrinhos dele, onde dois ou três, se eu não me engano, faleceram por terem sido abandonados na rua e eles eram o amor ali do Jeff Machado. Então, é um caso que tem um direcionamento, mas ainda precisa de uma investigação. A gente espera que o poder público chegue a uma conclusão o mais rápido possível e coloque esse responsável na cadeia, o responsável por esse crime. Porque quem faz esse tipo de coisa com as pessoas, aquelas que têm um sonho de um dia trabalhar na TV ou de atuar na TV, é claro, é um bandido, tá? A gente segue então acompanhando esse caso e atualiza você aqui no nosso Papo de TV, tá?